Tirando suas dúvidas, oferecimento Raal Odontologia Estética, faz seu sorriso mais feliz. E Clínica Sample, cirurgia plástica e cirurgia cabeça e pescoço. Bom dia, Maíta. Então, essa realmente é uma dúvida muito comum entre os nossos pacientes e os pais que os trazem até aqui. Realmente, não existe uma idade ideal para se colocar um aparelho ou para se começar um tratamento ortodôntico. A idade ideal seria de acordo com cada alteração. Existem alterações que vêm decorrente a hábitos errados. Hábitos tardios de chupeta, mamadeira e dedo, que podem nos dar, por exemplo, uma mordida aberta anterior, uma mordida cruzada posterior. Nessa idade, a gente já pode intervir por volta dos 5 a 7 anos de idade. Já alterações decorrentes, há alterações genéticas, ou advindos do pai, da mãe, tamanhos de maxila, mandíbulas inadequados, ou hábitos de respiração bucal, devido a adenoide ou amígdala. Essas alterações já podemos estar se tratando no final da dentição mista, começo da dentição permanente, no final da troca dos dentes e já na dentição permanente, como um todo, até a vida adulta. Por volta dos 9 a 14 anos, até qualquer idade que o adulto necessitar de tratamento. O importante é que o paciente, a criança, esteja sendo acompanhada durante toda a infância, a adolescência, por um profissional, para que ele possa detectar o quanto antes essas alterações ortodônticas e tratá-la o mais precocemente, para que não tenham tratamentos ortodônticos extensos e aos quais tem umas consequências mais graves. Obrigada, espero ter esclarecido a dúvida. Até a próxima! Tirando suas dúvidas Oferecimento Raal Odontologia Estética Faz seu sorriso mais feliz E Clínica Senpou Cirurgia Plástica e Cirurgia Cabeça e Pescoço Raal Odontologia Estética O que é isso?